Brinquedos, balões, jogos, alegria, diversão. Normalmente, isso é encontrado em parques e comemorações de aniversário, por exemplo. Mas nesse espaço é diferente. Na turma do IK, tudo isso é oferecido a crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer. A história do IK teve início nos corredores do hospital universitário, quando duas mulheres começaram a levar brinquedos de suas casas para as crianças que esperavam os resultados dos exames pudessem brincar. Assim foi surgindo a necessidade de um local para acolher essas crianças. Desde 2005, a instituição adquiriu uma sede própria, dentro da UFSM, e tem cerca de 900 pacientes cadastrados. Um deles é o Cauã, que vem junto com a mãe todo mês da cidade de Paraíso do Sul, desde que foi diagnosticado com baixa imunidade corporal. Ele vem para cá, primeiro ele faz a coleta lá no hospital, a coleta de sangue, para fazer o exame dele. Depois a gente vem para cá e ele fica aqui, brinca, e aí passa o tempo até começar as consultas. Ele está aqui desde os três meses, que quando ele nasceu, ele ficou dois meses direto internado no hospital, ele pegou a infecção e ele fazia tratamento com antibiótico e a infecção não passava, não melhorava. Aí os doutores aqui da IMATO vieram lá no hospital, na UTI onde ele estava, fizeram o exame da medula, e ali foi constatado que ele tinha essa baixa de leucócitos. Desde então ele começou a fazer o tratamento com o granuloquine, e desde então ele acompanha aqui. Ele agora está com quatro anos e meio, e desde então ele acompanha aqui no IC. A instituição atende crianças e adolescentes entre 0 a 18 anos, conta com cinco médicos da área hemato-oncopediátrica e cerca de 80 voluntários. O IC funciona de segunda a sexta, das sete da manhã às sete da noite, e de segunda a quinta-feira para consultas médicas. Todos da equipe trabalham com o objetivo de minimizar o sofrimento das crianças que passam pelo tratamento de combate ao câncer. Os pequenos encontram no IC um espaço adequado e confortável enquanto aguardam o efeito da quimioterapia passar ou esperam o resultado dos exames médicos. Cabe a nós, funcionários e voluntários, preencher esse tempo para que eles não fiquem ociosos, as mães não fiquem nervosas. Isso aqui é uma grande família, onde é oferecido tricô, crochê, artesanato, leitura, biblioteca, brincadeiras. Tem gente que brinca, que corre, que cuida, não te machuca. Tem motoca, tem jogo, tem bimbolim, tem jogo de botão. A turma do IC é mantida com a ajuda de parceiros solidários que podem fazer doações em conta corrente e também recebe recursos da Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência, a FATEC. Além disso, a turma do IC aceita doações de alimentos não perecíveis, materiais escolares e brinquedos. A instituição realiza regularmente festas e apresentações para as crianças para que assim elas ganhem força para continuar o tratamento. Criança é assim, né? Tem que ter para poder brincar e se distrair, né? Porque criança não tem sossego. Então aqui no IC é um espaço que proporciona isso, brincadeiras, tem que fazer desenhos, pintam, né? Para o tempo passar para eles se distrairem. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.